Eu sou a Yara, minha loja é a Céu de Pratas e eu conheço a Sabrina por conta da Francisca Joias, né? Que é uma loja incrível, um case, assim, super de sucesso. Quando eu comecei a Master, mudou por conta do ambiente mesmo, que a Sabrina fala muito. Fazer parte de grupo de pessoas que estão vendo as mesmas coisas que você, estão no seu mesmo nível, é importante para a nossa evolução. Sim, eu senti uma transformação de faturamento depois do Master, subiu mesmo o meu faturamento. As estratégias são diferentes, né? As estratégias são para quem já tem um pouco mais de experiência. Eu confiei na Sabrina porque eu acho realmente o case dela é muito importante, né? Ela validar tudo o que ela faz, antes de falar, dá certo, ela faz a Francisca e depois passa para a gente. Então isso realmente é muito importante. O que mais mudou no meu negócio foi mentalidade. Eu consigo hoje delegar um pouco melhor, eu consigo falar melhor com os meus líderes, né? Que é importante e faturamento também fez diferença. O valor que a gente investe, para o quanto a gente vai faturar, a gente está aí no começo, mas eu acredito que eu tenho boas expectativas que vai se pagar rápido.